Lá vem a onda azul, verde e amarela, essa onda é minha, é sua, é Anderson Palmejador, a alegria tá na rua. Hoje é 7 de setembro, é dia da pátria, da família e da liberdade. A onda azul, verde e amarela está abraçando o nosso estado. É dia de declarar que queremos o Brasil seguindo em frente e que vamos mudar Pernambuco. Com Deus, família e liberdade, vamos dar um banho de esperança em um futuro melhor para o nosso povo. Simbora, simbora Brasil, simbora mudar Pernambuco, simbora onda azul, verde e amarela. Com Anderson Gilson e Bolsonaro, simbora com ela, simbora mudar Pernambuco. Deus, pátria, família e liberdade, tamo junto Pernambuco.